Segunda-feira, 18 de novembro de 2024, um dia histórico em que o Brasil lançou a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza no G20. A iniciativa do governo Lula, na Cúpula das Nações, conta com mais de 80 países que aderiram ao compromisso de buscar saídas para erradicar a fome no mundo. Um marco que demonstra o tamanho de Lula enquanto liderança global e o compromisso gigante com o próximo. Não importando o idioma ou o país. Parabéns ao presidente pela iniciativa e parabéns aos líderes que assinaram o documento e entenderam a urgência desse compromisso de buscar garantir segurança alimentar para todos, sem exceção. A partir de agora, você acompanha as notícias de interesse dos trabalhadores, dos movimentos populares, em defesa dos direitos humanos e da democracia, aqui no seu jornal, que já está no ar. Começou hoje no Rio de Janeiro a Cúpula do G20, que reúne líderes das maiores economias mundiais. O evento foi marcado pelo lançamento do Pacto Global contra a Fome e a Pobreza, iniciativa que faz parte da governança brasileira. No final de semana, a sociedade civil foi protagonista das discussões com o G20 Social. Frente a toda essa movimentações, organizações realizaram marchas e levante popular. A reportagem é de Jader Teófilo. Chefes de Estado de mais de 30 países participaram do primeiro dia da Cúpula do G20, encontro que inclui as maiores economias globais. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a primeira-dama Janja Lula da Silva recepcionaram os líderes para a reunião, que pela primeira vez é presidida no Brasil. O lançamento do Pacto Global contra a Fome e a Pobreza é o primeiro eixo da presidência brasileira no G20, que também inclui o desenvolvimento sustentável, o enfrentamento às mudanças climáticas e a transição energética. Já o terceiro eixo diz respeito à reforma da governança global para resolver conflitos. A estabilidade mundial depende de instituições mais representativas. A pluralidade de vozes funciona como vetor de equilíbrio. O futuro será multipolar. Aceitar esta realidade pavimenta o caminho para a paz. Também é chave na construção de uma governança que maximize as oportunidades e mitigue os riscos da inteligência artificial. A resposta para a crise do multilateralismo é mais multilateralismo. A primeira providência é apresentar o plano, o plano para redução da pobreza, o plano para redução da insegurança alimentar. Neste plano, a novidade é que, a partir de uma discussão com cerca de 54 delegações que se somaram aqui com os países do G20, foram apresentadas propostas que cientificamente são comprovadas como eficientes. transferência de renda, e aí tem vários formatos possíveis, os países apresentam o seu plano de forma soberana, independente, mas levando em conta propostas como alimentação escolar, qualificação para o emprego, para o empreendedorismo. O debate desses temas não se restringiu aos chefes de Estado. Pela primeira vez, a sociedade civil participou das discussões com o G20 social, inclusive chegou ao fim neste final de semana. O presidente Lula recebeu a declaração, que foi elaborada ao longo dos anos com sugestões feitas por diversos líderes de organizações, com sugestões de enfrentamento à fome, à miséria e à crise climática. Entre as sugestões apresentadas no documento estão a criação de um fundo para financiar o combate à fome e a garantia de alimentação saudável. Além de trabalho adequado, fundo para proteger florestas tropicais, como a Amazônia, e a promoção da democracia e da participação da sociedade civil. Nos últimos dias, pela primeira vez na trajetória do G20, a sociedade civil, de várias partes do mundo, em suas mais diversas formas de organização, se reuniu para formular e apresentar suas demandas à cúpula de líderes. A mobilização permanente de vocês será fundamental para impulsionar os trabalhos da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza e avançar na tributação dos super-ricos. A participação popular também foi embalada por shows na região portuária do Rio. Ao todo, mais de 40 mil pessoas assistiram músicos e artistas no festival, que celebrou a diversidade e cultura brasileira. Fora da programação oficial, também houve muita mobilização. Organizações do Brasil, da América Latina e Caribe realizaram a Marcha dos Povos Palestina Livre do Rio ao Mar Fora Imperialismo, que reuniu cerca de 10 mil pessoas na orla de Copacabana. O movimento, que faz frente ao G20 e luta por mudanças climáticas, justiça socioambiental, desigualdade de gênero, combate ao racismo e governança global, aproveitou a visibilidade do G20 para cobrar o cessar na Guerra de Israel contra a Palestina. E a responsabilidade das maiores economias do mundo diante da crise humanitária, que se espalha também para outros países, como Haiti e Líbano. Também no fim de semana, ocorreu o Acampamento Nacional do Levante Popular da Juventude, no qual participaram cerca de 4 mil jovens de todo o Brasil para defender o direito à educação, cultura, saúde, trabalho, meio ambiente e participação política. Com o lema Juventude quer viver, nossa luta é pelo povo no poder, o evento teve vasta programação e recebeu convidados ilustres, como a Leida Guevara, filha do líder revolucionário cubano Ernesto Che Guevara. Muito claramente, ai, quer ser como ele trein, vamos ser como ele trein, não, não vou. Essas são palavras, e as palavras se las de alguém. Então é necessário estudar. Não necessariamente a gente quer, a gente tem vontade, mas é muito importante estudar. E aqui a gente está falando palavras, vamos ser como Che, O presidente também recebeu um comunicado oficial do Urban 20, o Fórum dos Prefeitos do G20. Os três eixos prioritários escolhidos pela presidência brasileira do G20 dialogam diretamente com os desafios que milhares de prefeitos de todo o planeta enfrentam no cotidiano de suas cidades. Deste armazém da utopia, vemos o Morro da Providência, a favela mais antiga do Brasil. Estamos também a apenas 10 quilômetros da favela da Maré, berço da vereadora Marielle Franco, barbaramente assassinada por sua luta pelo direito à cidade e pelos direitos humanos, a quem rendo a minha homenagem. A luta de Marielle por uma cidade mais inclusiva, uma educação pública transformadora e pelo acesso a todos, um serviço público de qualidade, é imperativa para criar cidades sustentáveis e que atendam às necessidades de todos. E durante a abertura da cúpula dos líderes do G20, o presidente Lula lançou hoje a Aliança Global contra a Fome. A fome e a pobreza não são o resultado da escassez ou de fenômenos naturais. A fome, como dizia o cientista e geógrafo brasileiro Josué de Castro, a fome é a expressão biológica dos males sociais. É produto de decisões políticas que perpetuam a exclusão de grande parte da humanidade. Compete aos que estão de volta desta mesa a inadiável tarefa de acabar com essa chaga que envergonha a humanidade. Até o momento, 82 países, 24 organizações internacionais, 9 instituições financeiras internacionais e 31 organizações filantrópicas e não governamentais fazem parte da Aliança para Combater a Fome no Mundo. Com a Aliança, vamos articular recomendações internacionais, políticas públicas eficazes e fontes de financiamento. O Brasil sabe que é possível. Como com a participação ativa da sociedade civil, concebemos e implementamos programas de inclusão social, de fomento da agricultura familiar e da segurança alimentar e nutricional, como o nosso Bolsa Família e o Programa Nacional de Alimentação Escolar. A meta da Aliança Global é incluir 500 milhões de pessoas em programas de transferência de renda até 2023 para países de média e baixa renda, além de arrecadar bilhões para doações e crédito. O Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, já liberou 25 bilhões de dólares para o combate à fome no mundo. A Aliança nasce no G20, mas seu destino é global. Que esta cúpula seja marcada pela coragem de agir. Por isso, quero declarar oficialmente lançada a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Muito obrigado. Até amanhã, o último dia da cúpula do G20 no Rio de Janeiro, o presidente Lula tem uma extensa agenda de eventos e reuniões. Só nesta segunda-feira, o presidente Lula, além de participar da abertura do encontro dos líderes dos países no G20, participou de mais uma reunião para discutir a reforma das instituições de governança global e ainda da recepção oficial, junto com a primeira-dama, Janja da Silva. Além dos eventos coletivos, o presidente tem tido reuniões bilaterais. Ele já se encontrou com a presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o presidente de Angola, João Lourenço e mais sete chefes de Estado. Nesta terça-feira, haverá uma sessão para discutir o desenvolvimento sustentável e transição energética e o encerramento do G20. Lula também vai oferecer um almoço para o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden. Durante a realização do G20 Social no Rio de Janeiro, o Tribunal Popular dos Povos julgou os crimes do imperialismo. De forma simbólica, houve condenação por quatro crimes. Genocídio, indução à pobreza, guerra econômica e racismo. Confira na reportagem de André Vieira. Aqui está acontecendo hoje o Tribunal Popular, o imperialismo nos bancos dos réus. E a ideia era trazer aqui uma parte, uma pequena demonstração dos principais crimes que o imperialismo tem feito hoje no mundo. Há exemplos das guerras, principalmente contra o nosso povo da Palestina, contra o nosso povo do Líbano e tantas outras que têm acontecido no mundo afora. E também toda essa opressão pelos povos e pela natureza no mundo. Escutamos seis casos, desde a Palestina até o crime cometido pela Vale, na Samarco. E temos um tribunal popular montado aqui para julgar os crimes do imperialismo. Sabendo que seis casos são insuficientes, né? Diante do genocídio que nós estamos vivendo em várias partes do mundo, do empobrecimento da população. E agora a gente está numa atividade cultural, porque a cultura é parte fundamental desse processo de a gente lutar contra o imperialismo. O que é isso? Sim, senhores, é muito fácil falar do custo financeiro que provocou esse criminal bloqueio. Podemos quantificá-lo, como já temos demonstrado. Mas o pior é o efeito nas famílias cubanas. Eu falo como mulher, mãe e médico cubana. A desesperação, o dolor que provoca este indomínio em nossos hogares, não é possível quantificá-lo. No Brasil, a República Adentro continua a ser olhada com os olhos do colonizador racista. A violência e o extermínio dos jovens e crianças negras mudaram de forma, mas continuam existindo até hoje. Um exemplo disso foi o massacre de Cabula, na Bahia, onde 12 jovens negros foram assassinados. E o governador, na época, hoje ministro da Casa Civil, declarou que os seus policiais se comportaram como artilheiros. Julgo procedente o pedido e declaro ilegítimas as falsas soluções apresentadas pelo sistema capitalista e condeno o imperialismo pelos crimes de genocídio dos povos na Palestina, de indução à pobreza através de políticas de austeridade e tratados de livre comércio, de guerra econômica com violação da soberania e da autodeterminação dos povos em Cuba e Haiti, e de racismo estrutural e ambiental no Brasil contra a juventude negra no Rio de Janeiro e contra o meio ambiente pelo rompimento da barragem de Fundão Mariana. Exigindo reparação até que o sistema neoliberal seja extinto e construamos uma sociedade baseada na solidariedade. Caminhando a passos firmes, com os olhos no horizonte socialista, venceremos. Declaro encerrada a sessão do Tribunal Popular, o imperialismo no Banco dos Réus. Dez grupos econômicos controlam metade do produto interno do planeta, aproximadamente 50 trilhões de dólares. No comentário de hoje, o professor Ladislau Dover explica que esses grupos atuam principalmente nos setores de petróleo, armas e tabaco. Vamos acompanhar. Queria muito recomendar a vocês este livro, Titãs do Capital, Titans of Capital, do Peter Phillips. É um livro sobre os grandes grupos financeiros. O subtítulo é como a concentração da riqueza ameaça a humanidade. Não é exagero. Basicamente, se trata de dez grupos. Vocês pegam a BlackRock, Fidelity, State Street, Vanguard, JP Morgan. Grupos muito conhecidos. Eles administram hoje, os dados são referentes a 2022, administram 50 trilhões de dólares. O PIB mundial em 2022 é 100 trilhões. Ou seja, eles administram o equivalente a metade do PIB mundial. São dez grupos. Esse livro não é contando histórias, contando bandidagem assim, não. São fichas. Quem administra quanto, aplicando em que áreas, com que impactos, enfim. E é organizado assim, realmente como fichas. Grupo por grupo, quanto ele controla, quem são os seus diretores. Depois, os diretores, ele pega o conjunto desses diretores. São 50 páginas mostrando fichas de todos os diretores, dos 117 diretores desses grupos. E mostra cada um o que faz. E vocês vão descobrir que cada um deles participa também de duas, três ou quatro de outras dessas dez corporações e outras corporações fora. A ficha, ou se descobre, todos eles são dominantemente norte-americanos, passaram pelas mesmas grandes escolas, o Harvard, etc. Não são os bilionários eles, mas eles gerem bilhões. E são milionários também, claro, ganham uma baita grana. De cada uma das empresas onde se participam das reuniões. Ou seja, nós temos pela primeira vez, digamos, uma estrutura muito bem articulada, mostrando como funciona o conjunto do sistema e através, essencialmente, do controle do dinheiro. Certo? É o asset management. Todos eles administram recursos, administram fortunas e administram esses volumes. Isso também está organizado de maneira a mostrar cada um deles onde ele coloca dinheiro. É muito interessante, porque a gente sabe que a BlackRock controla, em parte, a Petrobras, a todos esses grupos ali da Alemanha, das lojas americanas, enfim. O Dan Belli, o Banco Itaú, o Bradesco, a Vale, enfim. Isso permite ver, realmente, como as coisas se articulam. E depois, como todos eles participam também do Fórum Econômico Mundial, em Davos, eles têm esse sistema, essas reuniões periódicas de articulação. E têm, naturalmente, participações nos grandes grupos articulados internacionais, como o Business Roundtable e outros. É, realmente, um sistema de governança planetária extremamente interessante. Todos eles, claro, declaram que são a favor de medidas para prevenir a mudança climática e tudo isso, mas todos eles estão até o pescoço no petróleo, porque rendem, estão no tabaco, estão na produção de armas, nos grandes conglomerados americanos de produção de armas de guerra, né? E estão interessados em todos esses conflitos. É muito interessante. É um documento, eu recomendo, peguem esse livro em inglês, quem puder. Se não, eu fiz uma resenha relativamente ampla no meu site, é só colocar Peter Phillips no meu site, vocês têm ali a resenha. Vale mesmo a pena, é uma ferramenta para todos nós. O seu jornal faz um intervalo. Daqui a pouco, vocês acompanham outras notícias deste dia 18 de novembro de 2024. Em todo o Brasil, ocorrem atividades e manifestações referentes à consciência dos movimentos negros. No Rio Grande do Sul, dirigentes sindicais e trabalhadores realizaram uma homenagem aos lanceiros negros no local onde eles foram traídos e executados. Confira na reportagem de Guilherme Oliveira. Em 1835, estourou a Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. Negros escravizados foram incorporados ao Exército dos Revoltosos, que prometeram alforria após terminar a Guerra Civil, que durou 10 anos. Na hora de terminar a guerra, o governo federal disse que os negros não seriam libertos, porque prometeram aos negros que, quando terminasse a guerra, estariam libertos. Nesse sentido, o Jornal Canabarro, junto com o Duque de Caxias, fizeram um acordo, separaram os negros da tropa, do restante da tropa, aqui nesse Cerro de Porongos, e dizimaram. A tropa de Caxias veio, com a surpresa, na noite, na madrugada, no dia 14 de novembro de 1844, e dizimou a tropa de lanceiros negros. 180 anos depois, o movimento sindical gaúcho realizou uma homenagem aos lanceiros negros, no local da traição, a 300 quilômetros de Porto Alegre, na região sul do estado. É uma forma também de a gente ter esse encontro com a nossa ancestralidade. A gente sabe que existe uma vibração aqui, e acho que é muito simbólico, acho que eu poderia dizer isso. A traição de porongos até hoje é questionada no Rio Grande do Sul, pelos mesmos que não permitem a alteração do hino do estado, que diz que povo que não tem virtude acaba por ser escravo. Eu ouvia e lia nos livros de história que o povo negro era pacífico, que aceitava a escravidão, por isso que eles tinham vindo da África em grande número. Aquilo me incomodava, a minha autoestima ia lá nos pés. E o que os lanceiros negros estavam fazendo aqui? Eles estavam lutando pela sua liberdade que foi prometida. Então a mudança do hino é uma ofensa, a mudança não, a letra do hino é uma ofensa, assim, a esses guerreiros que foram os verdadeiros heróis da Revolução Varropilha. Então essa é a memória. E aqui nós temos que preservar essa memória. Esse espaço aqui tem que ser um espaço de que a gente faça as reflexões e que os livros de história e as aulas sejam contadas. A verdadeira história farropilha, que não é o que está nos livros hoje. Na noite do dia 14 de novembro de 1844, mais de 100 negros foram mortos, mas seguem vivos no sangue e na alma de seus descendentes. Lanceiros negros, a história mais viva do que nunca. Hora de falar do tempo. Confira agora como fica a previsão nesta terça-feira em São Paulo e outras cidades. A terça-feira em São Paulo deve ser ensolarada com poucas nuvens. Não há previsão de chuva. Temperatura mínima de 18 e máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar fica entre 90 e 30%. Com a baixa umidade é recomendável hidratação. E o índice ultravioleta será extremo. No Rio de Janeiro está previsto dia de sol entre poucas nuvens. Não deve chover. A temperatura mínima será de 21 e a máxima de 32 graus. Em Salvador também deve ser dia de sol com nuvens ao longo do dia. Não há previsão de chuva. Temperatura variando entre 22 e 32 graus. E em Brasília deve ter sol com muitas nuvens de manhã e previsão de chuvas à tarde e à noite. A temperatura mínima será de 18 e a máxima de 27 graus. Por unanimidade, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje manter a prisão do conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos Brazão, acusado de ser o mandante do assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes em 2018. A decisão foi tomada no julgamento virtual em que a defesa pretendia reverter a decisão do relator, ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão cumprida em março deste ano. Brazão está preso na Penitenciária Federal em Porto Velho. Além do relator, os ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia, Flávio Dino e Luiz Fux se manifestaram pela manutenção da prisão. Além de Domingos, o irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão, e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro, Rivaldo Barbosa, também estão presos por envolvimento no assassinato. E o Senado terminou hoje a votação do projeto que cria novas regras para a execução das emendas parlamentares, mas continua sem atender a todas as exigências do STF para a liberação dos pagamentos. permanecem ocultos os nomes de padrinhos de emendas de comissão, pois as indicações devem ser assinadas pelos líderes de partidos. O aumento das emendas parlamentares será definido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e elas terão teto de R$ 11,5 bilhões em 2025. O texto agora volta para a Câmara dos Deputados. Discursos de ódio, como os repetidos à exaustão por Jair Bolsonaro, são capazes de influenciar seguidores como o que se explodiu na semana passada em Brasília. Especialistas ouvidos pela repórter Daiane Ponte indicam que cabe aos administradores de redes sociais tirar do ar essas mensagens extremistas. Um dia após o ataque promovido por Francisco Vanderlei Luiz, a sede do STF em Brasília, a Corte reafirmou sua posição em defesa da democracia. O Supremo afastou a ideia de que o episódio tenha sido um caso isolado, classificando-o como mais uma manifestação do extremismo político que tem ganhado força no país nos últimos anos, impulsionado pela retórica do governo Bolsonaro. Não é a primeira, nem vai ser a última vez que a nossa democracia sofre atentados. E o mais preocupante foi um atentado que foi puxado pelo principal ideólogo dela, era o próprio presidente da República. Toda hora, desde os primórdios, quando ele era ainda deputado federal, ele pregava que assumindo o poder ele organizaria e daria um golpe de Estado. Então, nada dele, vindo dele, era novidade para nós. O discurso de ódio, o fanatismo político e a disseminação de desinformação foram amplamente incentivados durante a gestão Bolsonaro. Esse ambiente permitiu que grupos extremistas se organizassem, culminando em episódios como os Atos de 8 de janeiro. Ao mesmo tempo, a extrema-direita no Congresso continua defendendo a anistia para os presos e condenados pelos ataques. O ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, criticou duramente essa postura, classificando como a naturalização do absurdo. Atos como esse que nós vimos no 13 de novembro são o resultado dos discursos de ódio, difundidos pela extrema-direita. E há uma outra proporção desse problema, porque esses discursos de ódio também alimentam discursos e práticas violentas também de quem é contra. Por exemplo, a gente não pode esquecer do Adélio, que deu a facada no Bolsonaro, que também é tão grave quanto. Mas toda figura carismática e que nutre discursos de ódio acaba gerando na sociedade esses lobos solitários, que acabam também tomando atitudes extremas. O STF tem sido criticado pela direita por sua atuação direta contra ameaças ao Estado e suas instituições. Contudo, especialistas destacam a importância de sua resposta imediata para proteger a democracia frente a grupos extremistas e discursos de ódio, que continuam a ser incentivados por novas lideranças, assim como o retorno de Donald Trump à Casa Branca e o avanço da extrema-direita na Europa. É muito importante o fortalecimento das instituições. Eu creio que o governo Lula, a atual presidência do STF, a presidência atual da Câmara dos Deputados e do Senado, eles tinham um papel muito importante em trabalhar o aprofundamento de leis ordinárias, de leis regulatórias, para fortalecer as próprias instituições que eles representam, para evitar, em forma de segurança preventiva, que esses atos extremistas fiquem na impunidade. Se hoje, com as redes sociais, a maior fonte do discurso de ódio se dá pela própria internet, obviamente que, da mesma forma que existem algoritmos, inteligência artificial, para regular que tipo de propaganda chegará num determinado celular, de acordo com o perfil psicológico de cada indivíduo, isso também é bem possível de ser realizado em relação a temas políticos. Então, cabe sim haver uma regulação das redes sociais para que elas possam cortar da raiz, direto da fonte, os discursos de ódio, qualquer imagem, qualquer frase que incentive atitudes contra a democracia. Sobre a regulação das redes, medida sugerida na reportagem que acabamos de assistir, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse hoje que essa iniciativa e o fim da impunidade para crimes de ódio são fundamentais para a retomada da normalidade democrática no Brasil. Moraes destacou que as redes sociais, embora não sejam responsáveis diretas, são utilizadas como ferramentas de manipulação econômica e política. A edição de hoje chegou ao fim. Amanhã o seu jornal está de volta com as lutas por direitos humanos e em defesa da democracia. Até lá. Música 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 Música